Partindo da premissa que a gestão de um fundo mono-imóvel, não necessariamente mono-inquilino, é mais eficiente que a gestão de multi-imóvel, caso essa premissa não seja verdade, poderia explicar? Então, por partes. Na verdade, o que você tem que entender como eficiência? Se você pegar isoladamente, é aquilo que eu falo, tudo é questão de estatística. Estatisticamente, eu já até escrevi isso no nosso relatório, 55% dos fundos desses monos, gestão passiva ou falsos ativos, eles tiveram problemas graves, com geração de... com perda substancial de renda, de patrimônio, etc. Vou falar em grandes números, 17% e 18% deram muito bem, 17% e 18% ficaram meio em cima do muro, e aquela coisa do tipo, eu corri risco para ganhar a mesma coisa, e uns quase 10% foram realmente vendidos e liquidados, aqueles fundos que têm a venda do ativo e liquidação do fundo. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando você traz para o universo mais dos fundos maiores, e eu, de novo, vou bater nessa tecla, acho que a gente está num momento em que, agora que as coisas vão começar a clarear, porque os últimos cinco anos foi um crescimento para a gente ganhar musculatura. A partir de agora, o resultado aparece. De novo, mania de professor, e eu peço licença aqui para vocês, mania de professor. Às vezes, eu queria dar exemplo. É como a pessoa que começa a fazer uma atividade física ou ir para uma academia. Eu acho que o começo da atividade, a construção ali para moldar, ela aparentemente não gera muito benefício para você. Mas depois de um dado momento, o benefício começa a aparecer e ele vai se tornando cada vez mais sustentável. Então, eu acho que a gente conquistou uma musculatura que nos dá a chance agora de, de fato, crescer. Então, Marcos, trazendo aqui para esse mundo da academia, para as pessoas entenderem melhor. É aquele início da academia que o cara está franzinozinho, o franzinozinho, ele fica lá um ano, dois anos, três anos. Mas aí, depois do quarto, quinto ano, de fato, o resultado começa a aparecer de uma maneira muito forte, muito evidente. E aí, aquilo tudo faz mais sentido para ele. Então, me ajuda nisso, Marcos, para responder que nós não estamos criticando os mono, ou seja lá o que for, mas é do ponto de vista mesmo de eficiência e consolidação de resultados que só vão aparecer com o tempo. Por exemplo, como é que eu vou pegar um fundo que passou por emissões, que aumentou 50%, 60%, 70% como fator de proporção? Como é que eu vou analisar esse fundo hoje, sendo que ele mudou muito? Quando você pega um fundo como HGLG, poxa, tinha 200, 300 milhões outro dia, agora tem 3 bi, 4 bi. Você pega um fundo de papel que tinha 30, 50 milhões, hoje tem 3 bi. Outro tinha 500 milhões, hoje tem 7 bi. Ou seja, é muita diferença. Então, não dá para... Só que agora o crescimento vai sendo muito mais orgânico e aí é onde essa musculatura vai fazer mais sentido. Então, é mais ou menos nessa ideia. E só para concluir a segunda parte e eu jogar a bola para você, Marcos, quando você começa a falar assim, não, mas o bom seria se eu tivesse um fundo com ativo só e aí eu vou lá e escolho e monto a minha carteira. Tá bom, você está pensando só em você. Entendeu? Se você pegar um fundo extraordinário aí, Marcos, você pode abrir a sua internet aí, por favor? Vai lá no Status Invest, por exemplo, coloca a Patigenópolis lá, o SHPH. Patigenópolis que sempre foi um dos melhores fundos da história e hoje ele negocia com os múltiplos surreais. Eu lembro que até brinco de vez em quando. Eu falo que as pessoas se dão o luxo de negociar com um prêmio negativo no Patigenópolis. É como se ele fosse melhor do que o Brasil, ou seja, o risco soberano. Quantas cotas, Marcos Corrêa, tem o Patigenópolis? Você consegue me responder aí? 609 mil arredondando. 609 mil. Ou seja, agora eu te pergunto, nós temos 1 milhão e 600 mil investidores. Por hipótese, não tem nem cota para todo mundo. Onde eu quero chegar com isso? Mesmo que eu tenha alguns centenas de fundos, você não consegue ter cota para todo mundo se a pessoa quiser montar a carteira. Segundo ponto, é caro, é caro você fazer a gestão de um fundo, todo o processo burocrático. Então, é muito mais, quando a gente fala de grande escala aí no caso, é você ter, por exemplo, 20 imóveis dentro de um fundo só, que tem toda essa estrutura encapsulada dentro do fundo, do que você ter 20 fundos com 20 ativos. Então, essa eficiência, ela aparece quando você pega só os casos excelentes. Então, pegue os casos excelentes e suponha que esses fundos vão cair na mão dos investidores aí. Cada um não vai conseguir comprar uma cota. Você está entendendo onde eu quero chegar, Marcos? Então, assim, mesmo que eu fale para você, beleza, Gabriel, você está certo. Vamos lá, é isso. Tá bom, não tem mercado para todo mundo. E eu estou falando de um mercado que ele não conseguiria se desenvolver. Por quê? Não tem essa originação que vai conseguir sustentar um ativo por vez em cada estrutura de fundo, uma captação única, com mandato, um regulamento único. Sabe, não tem o menor sentido. Então, o que nós precisamos fazer? Crescemos, conquistamos essa musculatura, vamos trabalhar agora para manter e expandi-la dentro de um grau de sustentabilidade melhor e mais eficiente. Então, de novo, eu preciso de mais cinco anos agora dessa visão mais estável desses fundos para que a gente possa fazer uma análise mais adequada. Certo, Marcos? Exato. No meu comentário, talvez soe um pouco uma crítica, mas essa não é a minha intenção. Se realmente os mono fossem mais eficientes, eles continuariam crescendo. Esse seria o padrão. Eu crescendo no sentido de aumentar a quantidade, aumentar a disponibilidade, eles seriam um padrão. Como eles não são os mais eficientes, por vários dos motivos citados e por outros motivos, surgiu um novo modelo. Este novo modelo tem apresentado mais eficiência. Porque quando você ganha mais tamanho, automaticamente você ganha algumas eficiências. Então, este novo modelo, aparentemente, e aí vem aquele ponto do quanto tempo a gente tem de análise, ele tem se provado, ou pelo menos a princípio, é mais eficiente. A questão é que a maioria desses fundos nasceram agora. Nasceram o quê? A gente está em 2022? Nasceram uns quatro, cinco anos atrás, mais ou menos. E durante esse período, houve emissões, crescimentos, problemas como pandemia. Então, foi bem conturbado, bem volátil. Tentativo de tributação. Ah, então, não vou nem começar esse assunto aqui. Realmente, foram anos difíceis. Então, eles ainda não têm um histórico longo para a gente pegar aquele gráfico de 10 anos, aquele gráfico de 15 anos e falar, isso aqui é o que deu retorno, esses fundos de gestão ativa. A gente não tem isso ainda. Daqui uns cinco anos, daqui uns 10 anos, a gente pode voltar, pode fazer esses gráficos, e aí sim, a gente vai falar, fundo de gestão ativa é realmente melhor. Ou, gestão ativa não foi tão eficiente assim. Eu acho que as pessoas também estão subvertendo uma coisa. As pessoas estão achando que tudo acontece de uma maneira fácil na vida real. Não é fácil você ficar abrindo um fundo para comprar um imóvel por vez, porque não necessariamente você vai conseguir a captação para comprar aquilo. Então, vamos supor, Marcos, se por hipótese aparece agora aqui para eu comprar um prédio e eu preciso de 500 milhões de reais. Não necessariamente eu vou conseguir aqueles 500 milhões de reais agora, aí eu perco a compra. Agora, vamos pensar o contrário. O dinheiro correndo para o imóvel. Eu capto 500 milhões de reais e falo assim, tá, o que você vai fazer com esse dinheiro? Não, não pode falar. Eu ainda vou decidir. Não tem sentido prático você imaginar que isso aconteceu, gente, no mercado. Deixa eu falar, às vezes as pessoas não têm essa noção. Mas, gente, quando eu comecei a investir, a gente não tinha 10, 15 milhões de liquidez diária em fundos imobiliários. Hoje é 300. A gente não tinha 10, 15. A gente não tinha 50 mil investidores em fundos imobiliários. Hoje é 1 milhão e 700. Então, o que eu quero que vocês entendam é que algumas coisas que funcionaram... Ah, mas tem até hoje aquele fundo que a gente gosta muito. Tá, ele tem 15 mil, 12 mil cotistas, quando muito, e está lá nessa base sempre. Por quê? Porque quem comprou lá atrás e que carregou e tem um resultado excelente e fala para todo mundo que o fundo é ótimo, esse cara não vende. E ele também não consegue comprar mais, porque a cota estica. Ele não tem book para comprar, entendeu? Então, assim, tudo você tem que pensar no ecossistema para concluir essa questão do Gabriel. Se você não pensar no ecossistema, não dá. Imagina eu virar para a minha tia e falar tia, investe em fundo imobiliário aí. Só que é o seguinte, nós temos 2.400 fundos imobiliários disponíveis. Se você só montar uma carteira com 350, fica ótimo. Não tem nexo isso. Não tem nexo. É só você olhar a quantidade de propriedades que tem nos REITs nos Estados Unidos. Me foge esse número agora de cabeça, mas, salvo engano, são 575 mil unidades imobiliárias dentro dos REITs. Entendeu? Então, assim, é uma coisa completamente diferente. Me perdoe se esse número estiver errado, mas se eu errar, acho que eu estou errando até para baixo. Acho que pode ser até mais.